Sef Suku Becora Antônio da Silva, a tua declaração é a sede Suku terça-feira. Antônio explica razão que o Ministério da Justiça e o secretário do Estado ter as propriedades, a tua muda comunidade em que ocupa e recinto a Escola Heróis da Pátria, que prejudica o processo de aprendizagem e a escola. Além de mudamos ocupantes, se a uma temporária ex-mercado Becora, como a Comandante Bela Iha Fati, a vida ameaçada e o tempo muda a turma a velocidade. Temporária Outra A CIDADE NO BRASIL Recinto Escola Heróis da Patria, no ex-mercado Becora. Também, no dar autoridade local, apoio decisão Governo Central, atumuda ocupantes ira e afatina Rua, Né, Holalais. Total, uma cane beocupa, recinto Escola Heróis da Patria, Hamutuk Família Sanú, Ressin Rua, no ex-mercado Becora, uma cane basic atos Rua. Almeida dos Santos, Aniceto Leite, Xiamen.